Espiritismo, do Espírito Casimiro Cunha, do livro Parnasso de Alentúmulo, da editora da Federação Espírita Brasileira. Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. Espiritismo é uma fonte generosa, de compreensão compassiva, derramando em toda parte o conforto da água viva. É o templo da caridade, em que a virtude oficia e onde a bênção da bondade é flor de eterna alegria. É a árvore verde e farta, nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e fruto de verdade e de bonança. É a claridade bendita, do bem que aniquilou o mal. É o chamamento sublime da vida espiritual. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em sua luz. O Espiritismo é uma escola e o Mestre amado é Jesus. Meus queridos amigos, a poesia psicografada por Chico Xavier, de Casimiro Cunha, vem nos dar um norte, uma abertura para o nosso estudo, que faremos na noite de hoje e na manhã de amanhã. E estou muito feliz aqui de poder encontrar tantos amigos queridos aqui da Comunhão Espírita de Brasília, até surpresa aqui pela presença de alguns que eu não esperava que estivessem aqui no curso, que já tem cerca de dois meses, que já iniciou. É isso, Belo? Então, agradecer que é o convite do Belo, registrar aqui então a presença do meu colega de trabalho. Esse eu não posso deixar de registrar. Nosso querido Douglas Campos Frazão, que também é monitor, facilitador do estudo aprofundado da doutrina espírita, junto com o nosso companheiro Jefferson Belomo, nossa querida Vera Ofon, que esteve conosco durante alguns semestres no estudo sistematizado da doutrina espírita, a Miriam, esposa do nosso querido Caibar, que aprendemos com ele no estudo sistematizado, foi o nosso primeiro companheiro de estudo aqui na comunhão. Então, companheira também a Marivone aqui do grupo Estudo Mediúnico, nós participávamos aqui ainda no desenvolvimento da mediunidade. Enfim, vários companheiros, Daniel, Ladugácio, então são tantos nomes, não é? E mandar aqui um abraço para todos os companheiros do Ladugácio, sobretudo nossa querida Maria Inês. Então, estamos em casa, entre amigos, e com um tema muito importante. Nós vamos falar na noite de hoje sobre, o nosso curso é sobre atendimento espiritual, vocês estão estudando sobre atendimento fraterno, diálogo fraterno, todas essas maneiras, e a própria Federação Espírita Brasileira tem nos trazido agora, no norte, toda uma preocupação ainda maior de melhorar esse acolhimento nas casas espíritas. Então, nós fizemos um seminário no Rio de Janeiro, agora recentemente, apresentando no Grupo Espírita Trabalhadores Humildes, justamente esse projeto, com alguma, claro, com a nossa visão também, algumas sugestões, e nós vamos então fazer um breve apanhado deste modelo, e vamos para o nosso foco principal, porque a aula de hoje será sobre o acolhimento fraterno, na casa espírita, das pessoas portadoras de doenças, de transtorno afetivo bipolar, de depressão. Amanhã nós falaremos, na próxima aula, sobre depressão e suicídio. Então, como é que nós deveremos, não é, atender essas pessoas? O que dizer? Que obras recomendar? Qual o melhor encaminhamento? Como orientar? Como esclarecer? Como entender? Porque, meus amigos, só sabe o que é depressão, quem já passou por ela. Então, eu acho que por isso que o nosso querido Belo nos convidou, não é? Não é por mérito, não, é porque ele, certamente, já sabe da nossa trajetória, nós temos depressão desde a infância, e graças à doutrina espírita, nós conseguimos uma recuperação extraordinária. Então, a gente vem com a experiência de quem é paciente, é portador, e não tão somente, às vezes, um mero teórico, alguém que vai falar de algo que apenas viu nos livros. Alguém que, às vezes, sente na pele, muitas vezes, tem mais facilidade de se comunicar, sobretudo, com quem sofre. Então, nós vamos, primeiro ponto que a gente vai, não é, ter em vista, é isso, é que depressão é algo sério, é uma doença, a Organização Mundial de Saúde chegou a denominá-la, não é, como a doença do século, e o número de depressivos está cada vez maior em nosso planeta. Então, a tendência é que esse número cresça cada vez mais. muita gente está chegando na casa espírita motivado pela depressão e nós precisamos conhecer deste assunto. Eu sei que aqui ninguém tem depressão, não é, todos aqui já passaram para o outro lado, para o depressa ação, não é, já estão no trabalho no bem, que é um dos melhores tratamentos para a depressão, não é, mas a gente vai, então, ter essa consciência e de não achar que é só coisa dos espíritos, que há várias causas, como o próprio César Pé de Carvalho, atual presidente da Federação Espírita Brasileira, vai nos dizer em um seminário que nós somos uma realidade biopsico-sócio-espiritual. Então, nós vamos ter causas orgânicas, biológicas, causas sociais, causas psicológicas e causas espirituais também, e mais algumas outras, como nós vamos ver aqui na nossa breve fala. Não dará, claro, para explorar o tema de depressão, que nós fazemos em dez palestras, vocês terem uma ideia. Nós temos um seminário de dez horas de oração, que se chama Depressão e Alegria de Viver, onde nós abordamos todas as causas e como combater e tratar e dar sugestões para os portadores desta prova ou desta expiação, pode ser uma expiação também. Então, como aliviar esse sofrimento. Felizmente, esse material já está gravado, já está disponível, os senhores podem acompanhar em DVDs, em CDs de áudio, em CDs de MP3 e também pela internet, na tvsei.com, a TV do Conselho Espírita Internacional e também no YouTube, nós temos essas palestras todas à disposição para quem deseja, quem precisa e quem vai trabalhar, sobretudo, nesse acolhimento. A exibição é gratuita, a gente só pede que faça uma pequena doação para a sua casa espírita, porque eu devo à minha vida a doutrina codificada por Allan Karteck. Teria me suicidado se não fosse a doutrina espírita. Então, nós vamos, então, iniciar apresentando rapidamente aqui alguns slides, não é? Não são todos, do projeto que também visa integrar a casa espírita para que ela não funcione de maneira instante, não é? Então, o estudo sistematizado não comunica com o departamento mediúnico e esse não fala com o departamento de atendimento e orientação, a que chama, né? Dao, e assim por diante, as várias diretorias, enfim, às vezes tem casa espírita, nós temos, na segunda-feira é uma casa espírita, na terça-feira é uma outra casa, com outra orientação, com outra direção. Na quarta, falando de modo geral, não só aqui para a Comunhão Espírita de Brasília. Enfim, o convite também é que haja uma integração nas diversas atividades da casa, não é? E que possamos todos manter esse ambiente de fraternidade, de aprendizado conjunto. Então, vindo aqui para os slides, nós vamos falar, então, sobre o acolhimento, consolo e esclarecimento do Centro Espírita, para quem? Para os dirigentes e colaboradores. Esse material é fornecido pela Federação Espírita Brasileira, vocês encontram, e nós já passamos uma cópia para o nosso querido Carlos Belo, para que ele encaminhe para os senhores, junto com o material. Vejam as recomendações de Divaldo Pereira Franco no livro Conversa Fraterna. Nós devemos trabalhar muito pela disciplina na casa espírita, mas não podemos ouvidar, esquecer dos sentimentos, tendo em mente um grande número de neófitos, de novatos, que busca a nossa casa, é constituído por pessoas muito sofridas, que não encontraram respostas além, em outros lugares, e vem até nós buscando entendimento, cordialidade. Eis uma das funções do atendimento fraterno, porque graças a um bom atendimento fraterno, a pessoa se sente em casa. Então, isso foi uma conversa, virou o livro, Conversa Fraterna, de um diálogo de Divaldo Pereira Franco, com o Conselho Federativo Nacional. E ele vai trazer uma mensagem pela psicofonia, no encerramento da reunião do CFN, em 2006, de Bezerra de Menezes, dizendo, avançar e no rumo do progresso, estendendo, porém, a mão generosa, e o coração afável, aquele que se encontra na retaguarda, necessitando de carinho, e de ensejo iluminativo. Dá-lhe o pão, mas também a luz. Na verdade, oferecer a informação doutrinária, para demonstrar-lhe, quanto vos faz bem, esse conhecimento, em face das transformações morais, para melhor, que vos impusestes, logrando, alcançando, os primeiros êxitos. Então, a gente vai dar o pão, vai dar assistência, vai fazer a promoção social, mas também oferecer, a luz, o esclarecimento, a verdade, a informação doutrinária, para que ele, por sua vez, aquela pessoa, seja, de fato, em bem encaminhada. Então, o objetivo do seminário, é acolher, consolar, promover no ambiente fraterno, promover o tema com simplicidade, em forma integrada, uma campanha de humanização, do atendimento, nos centros espíritas, não é? A gente tomar esse cuidado, uma vez, Marcel Mariano, médium, e expostor espírita, da Federação Espírita, do Estado da Bahia, que trabalha com o Divaldo, na mansão do caminho, chegou a dizer, que nós temos que tomar muito cuidado, para que os nossos centros, não se transformem, em repartições públicas, não é? Com todo aquele protocolo, burocracia, e que a gente, não é? Perca aquele acolhimento, aquela fraternidade, não é? Então, neste encontro, a Federação reúne todos os trabalhadores, e eles vão, não é? discutir várias formas, vários tipos de problemas, que as pessoas enfrentam, e nós já fizemos. Então, o tema do encontro foi, assim é o centro espírita, acolhe, consola, esclarece, orienta. Então, são quatro ações, não é? De um trabalho de formiguinha, espontâneo, e com simplicidade. Então, o Conselho Federativo Nacional, aprovou, e a Federação Espírita Brasileira, tem desempenhado, então, essa tarefa. Bom, então, nós vamos agora para a parte do acolhimento mesmo, que é um dos módulos desse seminário, vai ser uma coisa breve, poucos slides, especificar o que é que é acolher, consolar, esclarecer e orientar, segundo, não é? Acho que agora, a câmera está pegando aí o slide, não está? Pode fechar bem qualquer coisa, com essas cores, acho que vai ficar melhor. Que buscais? E eles disseram, Rabi, onde moras? E eles disseram, vinde e vede. Está no João 1, 38 e 39. Nas condições em que o visitante chega à casa espírita, geralmente não tem lucidez, para analisar e fazer sua escolha sozinho, e nem forças, para iniciar uma mudança de atitude, ou de comportamento. Por isso, precisa de ajuda. Quatro atitudes são básicas, acolher, consolar, esclarecer e orientar. Então, não é? Basta só acolher, fazer o atendimento fraterno, e a pessoa recebe ali orientação, algum tipo de acolhimento, de uma breve orientação, e depois a gente sequer sabe o que aconteceu com aquela pessoa. Nós temos notícias, inclusive pesquisas, de uma cidade no Brasil, que de cada quatro pessoas que procuram uma casa espírita, apenas uma permanece. Então, é um número assustador, meus amigos. Porque uma doutrina rica como esta, não é? com respostas, com alívio, com consolo, com esclarecimento, talvez a gente esteja falando justamente na parte do acolhimento. Então, não é só acolher, mas também orientar, esclarecer, para que a pessoa encontre o consolo. Então, a gente vai buscar, não é? Integrando o acolhimento ao estudo, ao desenvolvimento mediúnico, enfim, a diversas áreas da casa espírita também, e a outras propostas, que estão sendo estudadas pela nossa querida Maria Unimazotti, esposa do seu Nestor, não é? Nós vamos falar ainda hoje, não é? Acolher. O que é acolher? É recebê-lo de maneira gentil e natural, sincera e atenciosa, amiga e amorosa, com um olhar tranquilo e um sorriso terno, envolvendo-o em vibrações de paz, sem sinal de cansaço, ou de enfado, de contrariedade, preocupação ou de pressa. Se a gente recebe uma pessoa assim, não é? Já demonstra má vontade. Não demonstrar preconceitos, não é? Seja de raça, de cor, de orientação sexual, sem anotações ou fichas, não é? Isso tem sido a orientação da própria Unimazotti, que ela tem coordenado esse trabalho nas comissões regionais, não é? Então, preferencialmente, que não tenha, porque já houve casos dessas fichas, não é? Irem parar nas mãos da pessoa. E, às vezes, não com o nome, não com o endereço, não com anotações básicas, que isso é até aceitável, não é nenhum problema. Mas, às vezes, com o resultado da reunião mediúnica de desobsessão que foi realizada para a pessoa, imagina. inclusive detalhando o que que ela teve praticado em outras vidas anteriores. E a pessoa tendo acesso àquilo, gerando um grande sentimento de culpa e, às vezes, até dando ensejo a possíveis questionamentos, até judiciais. Imagina, não é? Uma pessoa desequilibrada, não aceitar tudo aquilo. Então, não é necessário que a gente diga para o paciente ou que anote em fichas, não é? Questões delicadas, questões, não é? Não imaginem. Nós trabalhamos lá na Federação Espírita do Instituto Federal no AME, o Apoio à Melhoria Espiritual, que é justamente esse trabalho que a Maria Unimazotti está estudando baseado no modelo da Federação Espírita Paraibana, que tem vários nomes em todo o Brasil e existe lá na Federação Espírita do DF, lá no Sudoeste, às quintas-feiras e às quartas-feiras também já foi implantado e, por exemplo, uma pessoa já me procurou e fiz o atendimento e ela disse, Nazareno, eu sou portador do vírus HIV, eu estou com AIDS. Então, será que aquela anotação numa ficha não poderia, não é? gerar algum problema? Às vezes, uma informação que é confidencial. Então, é preferível não utilizar fichas ou se utilizarmos dela, porque é muito interessante também, quando a gente vai fazer, porque está previsto lá no grupo de atendimento espiritual, o quê? A explanação do Evangelho, então a gente tem os pequenos grupos do estudo do Evangelho, então a gente pode ter um crachá com o nome da pessoa, a gente pode ter um controle de frequência, para isso a gente vai ter que ter alguns dados básicos, mas só para o atendimento fraterno, propriamente, a gente não vai precisar, não é? Propriamente de, né, essas anotações com resultados mediúnicas, enfim, ou informações comprometedoras. Matei uma pessoa, cometi um crime, então, o atendente não precisa registrar isso, não é? Ele apenas pode, se for o caso, algumas informações, passar para o orientador ou outro setor que vá acolher aquela pessoa, aquele participante, porque até a palavra paciente nós temos a evitar, em que pese sabemos que é realmente um tratamento espiritual, nós temos preferido não utilizar tratamento porque nós estamos oferecendo curas, o Espiritismo veio para curar corpos perecíveis, a missão do Espiritismo é a reforma moral da humanidade, está lá no Livro dos Médiuns, no item 303, nós sabemos disso, nós vamos oferecer o alívio, o esclarecimento e o consolo, a orientação, não é? Então, sem ouvidos curiosos, respeitando a privacidade da pessoa, então a gente costuma dizer participante ou assistido, mas a gente evita o nome paciente para não dar a conotação de tratamento, evitando, não é? algum tipo de dificuldade, algum tipo de questionamento com os conselhos de medicina, de psicologia, enfim, não é o nosso propósito concorrer, pelo contrário, nós vamos nos socorrer dos profissionais da medicina e da psicologia e sempre recomendar que o tratamento espiritual jamais dispense o tratamento médico nem o tratamento psicológico, certo? Tenho muito cuidado com isso, porque uma das características do assistido que chega portador de depressão, de dependência química e de várias outras questões dos nossos conflitos naturais é a negação, a pessoa nega que é dependente, nega que está com um transtorno psiquiátrico, então se a gente estimular, é o que ele está querendo, é dizer que o problema dele é só, não, você é médium e aí é o que ele está querendo ouvir, não, o problema é só mediunidade, você é um Chico Xavier da vida, Andivaldo Pereira Franco, Ivone Pereira, Eurípio Esbastano, não, nós todos, meus amigos, estamos aqui na terra para sermos consertados, ensina o próprio Bezerra de Menezes, a terra é uma oficina, aqueles que não estamos doentes do corpo, estamos doentes da alma, do egoísmo, do orgulho, não é, de tantos outros problemas que todos nós trazemos, então, nós vamos ter esse cuidado, e tem sem admoestações, né, condenações, sem críticas, não vamos apontar falhas ou defeitos, sem julgamentos também, nós estaremos lá para ouvir, para acolher, mas respeitando também o que? As limitações e a dificuldade de cada um, cada um tem seus limites, vai chegar lá e dizer, ah, meu amigo, você tem que largar essa droga, você tem que largar, esse negócio de depressão isso é bobagem, isso é preguiça, aí a gente está desrespeitando as limitações, as dificuldades e muitas vezes uma doença grave que tem levado muitas pessoas ao suicídio, ao uso das drogas e a tantas outras enfermidades como nós vamos ver, então consolar é fazê-lo sentir-se como filho de Deus, no vós sois Deus e filhos do Altíssimo, todos vós, como está no Salmo 82, versículo 6, e Jesus pergunta, não está escrito vós sois Deus e portanto amado e amparado por ele, assim como por Jesus e pelos benfeitores espirituais que agem em seu nome, então, muito importante a gente dar, não é, esse entendimento para a pessoa que a terra é um mundo de expiação e provas, então é natural que todos nós, ricos, belos, jovens, todos, sem exceção, passamos por provas, por expiações, experimentaremos o sofrimento, agora, estamos sempre amparados e amados pelo nosso pai, porque aqui é uma oficina, não é, é um hospital, é uma educandária, é um reformatório, enfim, e vamos então consolar usando o amor, amá-lo como a gente ama a si mesmo, fazer ele aquilo que gostaria que nos fizesse, usando da compaixão que vem do latim compassione, que é a dor que nos faz sentir o mal de outrem, sentir a mesma dor que ele sente, a empatia do grego, empateia, qualquer coisa, o Douglas Mecorriste, que ele, nosso professor lá do estudo aprofundado, que nos faz sentir como se estivéssemos na situação do outro, então, se colocar no lugar do outro, com empatia e com compaixão, na parábola do bom samaritano, esse foi tocado por compaixão, movendo-se de íntima compaixão, ele vai ajudar aquele que era desconhecido, que estava semi-morto, esclarecer, não basta só acolher, não basta só ouvir, vamos, esclarecer, o que é que é esclarecer? É informar princípios doutrinários básicos e mais as lições do Evangelho de Jesus como socorro imediato e oportuno, que ele é um espírito imortal, deixar isso muito claro, que ele vivencia experiências milenares através de vidas sucessivas, isso a gente pode, orientando a medida também, que tem pessoas que vão ter resistência com a questão da reencarnação, que nós somos criados os espíritos simples e sem conhecimentos, mas dotados dos recursos e potencialidades para desenvolver a inteligência e o sentimento, conquistando o progresso evolutivo, que todos nós temos em si, portanto, em nós mesmos, os recursos para vencer as nossas dificuldades, revertendo o quadro das nossas aflições, esclarecer. Divaldo, uma vez, foi perguntar uma jovem, não é? É muito comum as pessoas, Divaldo, estou com uma pessoa com um problema e tal, está com depressão, está com aquilo, o que é que eu faço? Que conselho que eu dou? Olha, minha filha, conselhos podem ajudar, mas você precisa dar um livro para essa pessoa, precisa dar um evangelho segundo o espiritismo para ela, precisa dar um livro dos espíritos para ela, porque, por mais que a gente diga algumas palavras, vai talvez aliviar alguns minutos, não é? Mas se ela não receber o esclarecimento, se ela não tiver oportunidade de estudo, como essa casa oferece, seja através do estudo tematizado, estudo aprofundado, seja através do PADES, que tem o programa de adaptação ao estudo da doutrina espírita, outras casas têm, com outra sigla, chamada EPI, estudo preparatório para o égide, até abrirem matrículas para o égide, então vão formando aquelas turmas, não é? Enquanto o semestre corre, até chegar a data da matrícula, aquelas pessoas já vão sendo iniciadas, não é? Já vão estudando temas, sobretudo temas do dia a dia, como há outras que têm o estudo da evangelha em pequenos grupos, que é o ideal para que a gente comece a se familiarizar e a começar a encontrar o esclarecimento. Como é que a gente num atendimento de meia hora vai poder explicar para alguém que nunca ouviu falar ou só tem uma noção vaga e errada do que é espiritismo? E as pessoas não sabem o que é espiritismo. Não é porque confundem só, não é porque acham que aqui vão encontrar curas absolutas, aqui vão dizer o futuro dela, vão buscar diversas formas e por isso até o desapontamento, porque não são esclarecidas sobre qual é o propósito da doutrina espírita. Tá certo? Pessoal, a gente está falando e vai abrir um espaço no final para vocês fazerem perguntas. A gente vai ter outro encontro amanhã também, se não der para a gente fazer as perguntas hoje, a gente pode fazer amanhã. Tá certo? Então, em qualquer momento vocês precisarem, mas como o tema é muito extenso, eu vou ter que correr e vou pedir que vocês deixem para o final ou para amanhã. Esclarecer que ela tem liberdade de escolha, a gente tem um livre-arbítrio, mas somos responsáveis pelas consequências que advierem, que somente ele poderá alterar o quadro atual pela vontade firme de mudanças. Então, depende de nós, teremos a assistência dos bons espíritos, claro, do anjo da guarda, como os católicos chamam, nos nossos espíritos protetores, enfim, os espíritos guias, que a análise e compreensão das causas e seus problemas possibilitarão a busca de soluções, então, o espiritismo não vai se alimentar aos efeitos, mas vai buscar as causas, qual a causa da depressão? Vamos buscar o remédio? Vamos, o remédio vai atuar no efeito, ele vai aliviar o efeito, mas vai tratar a causa e são muitas as causas para a depressão, que as reservas de força, de equilíbrio, de harmonia, são construções próprias, orientar com o que? Com a informação oferecida pelo esclarecimento para a prática do bem, já vimos no livro dos médiuns, no capítulo 23, que a maneira mais eficaz de afastar os maus espíritos é pela prática do bem, porque atraímos a presença dos espíritos superiores e a presença deles é que afasta os maus espíritos, para o depressivo, que coisa boa é se ele puder ter a oportunidade também de se engajar em algum tipo de atividade social, seja trabalhando na casa espírita em qualquer função, seja se movimentando na direção do próximo, saindo daquele mundinho de si mesmo, porque ele fica e faz da sua dor aquela ampliação, a maior tragédia do planeta, então, quando ele começa a esquecer de si mesmo, daí porque quando a gente faz o estudo do evangelho segundo o espiritismo em pequenos grupos, é muito interessante porque todos participam, todos falam, grupos no máximo de 15 pessoas, e aí, a pessoa que chega lá com o dedão, a unha encravada, por exemplo, reclamando da vida, queixando-se como o último dos mortais, vê que o companheiro que está ao lado perdeu um filho, entre aspas, que o outro está desempregado, que o outro enfrenta, por exemplo, um problema mais sério de uma doença grave, então, a pessoa começa a esquecer de si, começa a querer compartilhar, ajudar, e aí começa o processo realmente de cura, porque é através da abnegação do esquecimento de si mesmo que a gente vai começando a se auxiliar, daí porque o próprio codificador vai nos dizer no livro dos médiuns que em vez de grandes assembleias de duzentas, trezentas pessoas, ele preferia pequenos grupos, né? Então, às vezes até as pessoas questionam, Nazareno, mas esse negócio de casa grande, isso não é ruim não? Já ouvi falar que Chico teria dito que casa que muito cresce se o amor desaparece, pode desaparecer mesmo. Então, nós vamos derrubar todas as casas espíritas grandes? Não, não vamos fazer isso, não é pessoal? Vamos fazer com que as casas espíritas grandes, elas tenham núcleos, tenham grupos para que não percam a fraternidade, pelo menos dentro, então, vão ser como se fossem várias pequenas casas espíritas debaixo do mesmo teto, com a mesma administração, facilitando, otimizando os recursos e potencializando todas as suas necessidades e, aliás, as suas possibilidades, reduzindo as necessidades. Então, a gente, daí por quê? É importante, eu já até já falei aqui, eu falei para o nosso diretor já várias vezes, Armando, turma de ESDE aqui, eu sei que aqui é muito grande, é muito bom, mas a nossa turma tem cerca de 70, 80 alunos, eu passo um semestre com os alunos e não consigo, tem crachá e eu não consigo decorar o nome dos alunos, lembro que vim em algum lugar quando encontro no corredor, são muitos alunos, então lá no Ceará eles, eu sou do Ceará, não é? Então, tenho que puxar a sardinha para a minha braça, lá no Ceará eles tinham uns turmas muito grandes e também resolveram fazer turmas menores, 25 no máximo de estudo sematizado e, quando naturalmente a turma vai diminuindo, eles, como faziam várias turmas de fase 1, inicialmente, aglutinavam depois, está só com 10, então vamos juntar duas turmas que estão em níveis parecidos e assim não havia nenhum problema e a gente evitava a evasão da casa espírita porque as pessoas estão saindo, estão deixando de receber o consolo, o esclarecimento, por quê? Porque às vezes a estrutura que a gente está oferecendo não é a mais adequada, é como sala de aula, quando você vai matricular seu filho num colégio, você não quer que a turma seja pequena? Né? Turma de 40, 50, 60, 100 alunos? Não, não quero uma turma pequena para o meu filho e isso imagina a formação escolar, acadêmica, uma coisa muito mais simples do que a pessoa que está sofrendo, que precisa, os terapeutas costumam dizer que a doença sai pela boca, se a pessoa fica numa atitude somente passiva, ela está recebendo ajuda sim, mas quando ela verbaliza, além de ser uma espécie de catarse, ela vai também então se sentir muito à vontade, daí porque essa proposta do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo em pequenos grupos tem sido amplamente bem sucedida, o próprio Bezerra de Menezes vai dizer que o Evangelho é a pedra fundamental da doutrina espírita e é que a terceira revelação jamais se agigantaria se não estivesse alicerçada em bases cristãs, orientar para a necessidade do atendimento solidário ao próximo, indistintamente, para eventual participação nas dificuldades na casa espírita de acordo com a sua capacidade e sua possibilidade de trabalho, é preciso então receber e aceitá-lo como ele é, mas aliviar os sintomas e encaminhar para as atividades que a casa oferece, então o que? As explanações doutrinárias do Evangelho é o que a gente estava falando, então cada vez mais a gente está vendo a necessidade de termos pequenos grupos de reforma íntima, porque não adianta a gente passar pelo passe de desobsessão, porque o próprio Cristo nos adverte que não adianta expulsar um espírito impuro porque ele sai vagando pelo deserto e ao saber que a sua antiga moradia está toda adornada, está toda enfeitada, ele retorna trazendo outros sete espíritos piores do que ele, então nós temos que oferecer a reforma íntima para as pessoas e qual o melhor instrumento que existe para a reforma íntima, meus amigos, o mais excelente até hoje que eu já ouvi falar, chama-se Evangelho de Jesus, e quem foi o maior intérprete, o melhor, quem melhor explicou o Evangelho do Cristo foi Allan Kardec, não é? Secundado pela orientação dos Espíritos superiores, então nós temos nas nossas mãos um tesouro, os próprios psicólogos, psiquiatras têm defendido que o Evangelho do Cristo é um verdadeiro tratado de psicoterapia e nós podemos e devemos utilizá-lo também, então como seria bom se todas as casas espíritas tivessem pequenas salas, 15, 20 pessoas no máximo, não é? De preferência dois facilitadores, como a gente tem aqui na comunhão, no estudo sistematizado, não é? A gente vai revezando as aulas, se um precisar faltar o outro cobre, lá nesse modelo, por exemplo, que foi adotado aqui na Federação Espírito do Instituto Federal, com o nome de apoio à melhoria espiritual, mas começou no Amazonas, na Fundação Allan Kardec, lá começou o nome de TE, Tratamento Espiritual, foi para Fortaleza, o presidente da Federação era militar, morou em Manaus, implantou na Federação em várias casas espíritas e se expandiu e curiosamente, meus amigos, os estados onde o Espiritismo mais cresceu no Brasil, em termos percentuais, foi justamente o Amazonas, disparado na frente, e em segundo lugar, o Ceará. Eu não sei, não posso dizer que foi por isso, mas as casas que implantam esse estudo do Evangelho em pequenos grupos, com a participação das pessoas, dos assistidos, eles podendo falar, a pessoa cria raízes, cria vínculos, faz amizades, aí ela não quer sair, então ela pode falar também, então, e é muito fácil, porque nada mais é do que um culto do Evangelho no lar, sendo que feito dentro de uma da casa espírita, com toda a proteção, com toda a vantagem. Então, com aqueles dois facilitadores, um enquanto dirige o trabalho, há um livro, pena que a esgotou aqui na livraria, há um livro publicado hoje pela editora Boa Nova, chamado Roteiro Sistematizado do Estudo do Evangelho contra o Espiritismo, é um da capa verde, e ele vai ter, vou ver se eu coloco nos slides, depois na filmagem, ele vai ter as perguntas que a gente deve dirigir para o grupo, e tem até as respostas, e tem os temas, os itens para a gente fazer. Então, é muito interessante, por quê? Porque qualquer pessoa, não é? Com aquele livro, e com o mínimo de conhecimento, pode conduzir um grupo. Não precisa ser um doutor em Espiritismo, não é? Alguém com 20 anos de conhecimento de doutrina, não, é um Evangelho que a gente está fazendo. A pessoa pergunta, ah, e esse negócio aqui de reencarnação e tal, não sei o quê? Olha, você vai ver isso com mais detalhes no estudo sistematizado da doutrina espírita. Você estimula a pessoa a participar do estudo depois. Então, ela é acolhida nesses grupos, não é? Passando primeiro pela entrevista, pelo atendimento fraterno, não é? Ela é encaminhada, então, para esses grupos e nesses pequenos grupos ela vai sendo, não é? É, aprendendo a participar em pequenos grupos e com a vantagem. A gente fala, olha, são apenas 10 sessões. Você participa de 10 sessões e está tudo bem. Aí a pessoa, porque todos nós somos imediatistas, não é? Porque as pessoas chegam no centro espírita sofrendo, pessoal. Ninguém chega no centro espírita, não é? querendo saber quem foi Anton Mesmer, não é? Emmanuel Swedenborg, não é? As mesmas de grande... Eu nunca vi ninguém chegar no centro espírita, eu sou curioso por isso. As pessoas chegam aqui sofrendo. Eu cheguei no centro espírita obsediado, com depressão, quebrado financeiramente. Graças aos nossos amigos obsessores, nós temos que agradecer, porque eles são nossos personal trainers espirituais, não é? Então, eles vêm para nos ajudar, são eles os grandes divulgadores da doutrina espírita, a gente acha que somos os grandes divulgadores, são eles que são. Então, agradecer, porque eles nos trazem aqui e aquela pessoa que chega lá obsediada, como um dia eu cheguei, vai fazendo o estudo na lei do evangelho, se harmonizando, ao final, dentro, se acaso não tem recurso, dentro da própria sala mesmo, os dois dirigentes, mais o coordenador, vem ali ao final, faz a aplicação do passe, na própria sala, a pessoa não precisa nem se levantar, aquele tumulto, ficar conversando, não, já recebe o passe, a água magnetizada, ela pode colocar o nome lá para irradiação e tem o apoio da reunião mediúnica que acontece em separado, privativa, como orienta, não é? a Federação Espírita Brasileira no opúsculo Orientação ao Centro Espírita, que as sessões de desobsessão devem ser privativas, não é necessário que a pessoa participe, salvo raríssimas exceções, não é? De volta, por exemplo, participou da reunião de desobsessão através do nosso querido médium Chico Xavier, mas era de volta, não é? Então, normalmente não é bom que a gente participe o assistido, então, a gente tem o apoio da reunião mediúnica e a pessoa sabe que o quê? Que ali com dez, ah, quer dizer que dez, então quer dizer que se for duas vezes por semana, em cinco semanas, já resolve o problema? Já, é o nosso, são dez atendimentos, aí a pessoa fala, claro que ela vai gostar, vai querer ficar mais, vai fazer, vai demorar às vezes para chegar o dia da sua reunião mediúnica e ela vai demorar um pouquinho mais para ser atendida, então ela vai ficar um pouquinho mais ou ela própria mesmo, não, eu quero ficar um pouquinho, olha, eu gostei tanto, pessoal, quando eu entrei, que eu não queria sair, pessoal, não, você já está bem, você tem que ir agora para o ESD, eu disse, não, mas eu vou para o ESD, mas eu quero continuar aqui, aí viram que eu já tinha muito estudo, porque eu era espírita de gabinete, só fazia ler, mas não frequentava a casa espírita, foi bom, porque eu li Kardec antes de entrar na casa espírita e ele disse, não, então você vai ser facilitador, do, na época, TE, que agora mudou o nome para ATE, Atendimento Espiritual, lá no Ceará, na Federação Espírita, Peraibana chama Educação dos Sentimentos, lá no Pará eles chamam Apoio à Reforma Íntima, aqui na FEDEF Apoio à Melhoria Espiritual, enfim, a nomenclatura é variada, mas nada mais é do que o Evangelho segundo o Espiritismo, em pequenos grupos, dentro da casa espírita, com parça, água magnetizada e as pessoas participando, ele vai, vamos ler, alguns trechos são tópicos, não é temas, de reforma íntima, paciência, benevolência, perdão, temas do dia a dia, as pessoas vão ficar muito à vontade para falar e eles vão participar, então, enfim, dando ali sua opinião, ninguém é dono da verdade, ninguém precisa se tornar espírita para participar do Apoio à Melhoria Espiritual e você olha, quem tiver interesse em continuar aqui na Casa Espírita, vamos ter agora o estudo sistematizado e eles vão sendo encaminhados para o estudo preparatório para o ESD ou para o próprio ESD, mesmo se for já o tempo propício, está certo? então a gente precisa ter também esses modelos, é uma das sugestões que a nossa querida Maria Unimazotti diz que está estudando para implantar no campo experimental da FEB, para que isso venha, então, as explanações doutrinárias do Evangelho, isso está previsto lá no Orientação Centro Espírita, no opúsculo da Federação Brasileira, tá? encaminhar também para os cursos e atividades do estudo sistematizado da doutrina, estudo de educação da mediunidade, departamento da infância e juventude, o serviço de assistência e promoção social espírita, o atendimento espiritual, esse GCE, vocês sabem o que que é? Eu também não sei o que que é, comunicação social espírita, estudo aprofundado da doutrina espírita, Esperanto, talvez seja grupo de canto, alguma coisa assim, não sei se é exatamente isso, e outros para que através do estudo, do auto-amor, do trabalho-amor, ele vá construindo sua fortaleza interior, então, do auto-amor e também do trabalho, porque a pessoa se sente inútil, porque mente vazia, oficina do mal, então, arrumar ocupação para o depressivo, como um tratamento fundamental para ele, então, a casa espírita tem quatro estruturas, a física, de pedra e cal, a jurídica, a constituição legal, a administrativa e a espiritual, não é? quando vierem conhecer seu caso espírito, o que encontrarão? Então, tem que ter, vai ter esse acolhimento, vai encontrar consolo, as pessoas vão encontrar esclarecimento, as pessoas vão encontrar orientação, então, vejam que o objetivo é que o ciclo seja mais completo, a gente não se limite somente a acolher, não é? Então, o convite da Federação Brasileira, vamos assumir a tarefa, não é? para que todos nós possamos trabalhar juntos, unindo os nossos esforços, não é? silenciando os nossos ciúmes, calando as nossas discórdias, para que daí não venha dano para obra, como nos ensina o Espírito e a verdade, no capítulo 20, do Evangelho segundo o Espiritismo, item 4, item 5 também. Bom, pessoal, a gente já, então terminou os slides, vamos voltar para, agora, enfatizar a questão, propriamente, da depressão, não é? alguma dúvida sobre essa questão, agora, de maneira breve? Ou estão entendendo tudo, ou não estão entendendo nada, não é? Das duas, não é? Bom, vamos torcer que seja entendendo tudo, mas a explicação está bem didática, não é? da Federação, e, então, a gente vai agora prosseguir, se quiser, talvez, abrir a porta, Carlos, vai ficar um pouquinho mais, um pouquinho ventilador, não? Não, mas eu sou do Ceará, sou acostumado, e Chico diz que a gente evolui perdendo líquido, ou é perdendo líquido através das lágrimas, chorando, ou através do suor abençoado, do trabalho no bem, então, vamos suar, não é? Também, dizem que desintoxica, não é? Também diz que é bom, então, vamos avançar, bom, meus amigos, então, nós vamos agora, abordar um pouquinho, sobre o que é depressão, vocês já são, muito conhecedores, nós estamos gravando, não pega, então fica só em mim, eu não vou usar mais o, o slide não, só no finalzinho, nós vamos então falar que a respeito então sobre a depressão, para a gente ter uma noção do que que acontece com a pessoa, quais são os tipos de depressão, não é? e as principais causas, está certo? Vamos falar primeiro das principais causas, pessoal, nós falamos aqui que, da realidade biopsico, só espiritual, então, quando a gente faz a divisão em dez palestras, a gente fala primeiro sobre a introdução, que é a depressão, e apresenta Jesus como o maior psicoterapeuta de todos os tempos, então essa é a primeira palestra, a gente vai trabalhar as causas psicológicas da depressão, condicionamentos, atavismos, crenças, e todas as palavras do mestre, que nos servem para nos dar, não é? essa motivação, esse esclarecimento, depois nós vamos falar sobre, depressão e obsessão espiritual, então a influência dos espíritos, no caso, no problema da depressão, qual a causa da obsessão, e nós sabemos que são as imperfeições morais, que servem como plugues mentais, para permitir o assédio dos espíritos, e como tratar, qual a maneira mais eficaz de combater a obsessão espiritual, não é? então a gente faz uma palestra só sobre esse assunto, tem palestra dessa que são duas horas de duração, vamos falar depois sobre, depressão, materialismo e desapego, dificuldades financeiras, e a verdadeira riqueza, então falar, de uma depressão que eu soube que aqui, vocês, nenhum tenha, a tal da depressão financeira, não é? então isso não é problema aqui, na comunhão, então, vejam, que a gente aborda, só a questão do desapego, e mostra Jesus, como modelo, mais excelente, de vivência, não só de teoria, mas de vivência, do desapego, mais absurdo, então é importante também, o desapego, para todos nós, então é uma palestra só sobre esse assunto, depois a gente vai falar sobre, depressão, autoconhecimento, e iluminação interior, então, a gente fazer realmente, uso, que a gente lê, no livro dos espíritos, lá, Kardec faz a pergunta, qual o meio prático, mais eficaz, de um homem melhorar, nesta vida, de resistir, à atração do mal, o Espírito Santo Agostinho, recorda a frase, atribuída a Sócrates, um sábio da vossa antiguidade, já falou disso, e conhece-te a ti mesmo, mas, ele apenas fala, da revisão diária, e a revisão diária, às vezes é pouco, como é que a gente faz também, o autoconhecimento, através da psicoterapia, um bom profissional, vai nos ajudar muito, a fazer o autoconhecimento, conviver com alguém também, o relacionamento afetivo também, é uma grande ferramenta, de autoconhecimento, porque o cônjuge, funciona como um espelho, não é, então nós temos, a questão do orgulho, então, temos que combater o orgulho, para poder enxergar, as nossas imperfeições, então a gente não consegue, fazer o autoconhecimento, e é o vício, não é, segundo o livro dos médios, entre 228, é o, entre as muitas imperfeições morais, que são tantas outras portas, abertas, para a influência, dos maus espíritos, o orgulho, é aquele que se aproveita, com mais facilidade, com mais frequência, então o depressivo vai dizer, não, eu não estou precisando tomar remédio não, não, o trabalhador espírita vai dizer, não, eu sou espírita, vou tomar remédio, já vi casos de pais, de dependentes químicos, que souberam, há dois anos, que seu filho, era usuário de drogas, e eles, dirigentes, presidente de casas espíritas, oradores, há décadas, e na casa dele, tinha um grupo, para atendimento, a dependentes químicos, e ele jamais, encaminhou seu filho, para a sua própria casa, dois anos depois, seu filho desencarnou, e o dirigente, ao saber, do que se passava, foi falar, com esse presidente, mas, por que o senhor, nunca encaminhou seu filho, para cá, para o nosso grupo, aqui, na comunhão, nós temos três grupos, vocês sabem, não é? segunda, quarta e sábado, não é? De atender, não só ao dependente, mas, a família do dependente, que sofre, às vezes, mais, é outro tipo de doença, a codependência, e, aliás, a dependência, normalmente, ela tem que ter, a codependência, e tem que ter, a comorbidade, tem famílias, que produzem, a dependência, filhos dependentes, e tem, a comorbidade, ou seja, normalmente, a pessoa procura as drogas, além de outros motivos, mas, cerca de 70%, é o último estudo, que nós tivemos conhecimento, dos usuários, de drogas, tornados dependentes, tem algum tipo, de transtorno, psiquiátrico, depressão, transtorno afetivo bipolar, que pode ser, dos níveis, de 1 a 4, pela classificação, atual, tem, transtorno, de compulsão, é o, transtorno obsessivo compulsivo, transtorno, de ansiedade, generalizada, e aí, por isso, vão começar a utilizar, os diversos tipos, de, entorpecentes, de alucinógenos, enfim, das drogas, que nós conhecemos, então, não adianta só desintoxicar, não, esse é o primeiro passo, nós temos que combater também, as outras causas, não adianta, não é, mandar para uma clínica, se a gente não descobrir, qual é o vazio interior, que aquela droga, está preenchendo, e muitas vezes, é uma depressão, é um conflito sexual, é um conflito afetivo, é um problema de família, então, vamos tratar as causas também, para poder erradicá-las, para poder fazer, uma ajuda mais efetiva, então, no atendimento, a gente também, buscar, compreender isso, não é, a doutrina espírita, vai trazer ao livre, vai, mas vamos buscar as causas, então, a palestra do autoconhecimento, no nosso anterior, descobrir quais os talentos, que o pai nos confiou, e que nós talvez, estejamos soterrando, a falta de vocação, frustração, falta de motivação, enfim, muitas vezes, motivada pelo medo, medo do fracasso, enfim, uma série de questões, vamos ver depois, a palestra sobre depressão e mediunidade, quando nós vamos ver, no livro A Gênesis, Kardec, levantar uma hipótese, no livro A Gênesis, há, uma parte dele, que são teses, e o próprio codificador, vai dizer na introdução, que é, há uma parte, que não foi submetida, ao controle, universalidade, do ensino dos espíritos, e, portanto, mereceria ser confirmada, posteriormente, mas, ele vai trazer uma hipótese, não é, de que, no final dos tempos, ou seja, no final do ciclo, de expiação em provas, não é final do mundo, mas final do tempo, a profecia de Joel, que está repetida em Atos, dos apóstolos, que diz que, no final dos tempos, eu derramarei do meu espírito, sobre toda a carne, vossos filhos, e vossas filhas, profetizarão, darão comunicações mediúnicas, vossos velhos, terão sonhos, vossos jovens, visões, até vossos servos, profetizarão, mostrando, que a mediunidade, ficar cada vez, mais comum, as pessoas, estariam mais sensíveis, mediunicamente, não digo, propriamente, médiums ostensivos, não é, mas, mais influenciáveis, pela espiritualidade, então, parece, que é isso, que tem acontecido, quantas pessoas, com depressão, quantas pessoas, com síndrome do pânico, coisas, que a gente, não ouvia, quase, falar no passado, havia, havia, mas o número, não era, tão grave, e tão crescente, como é hoje, então, muitas vezes, são pessoas, com mais sensibilidade, daí, a importância, da orientação, do culto, do evangelho, no lar, para que a pessoa, não é, mantenha, no seu ambiente doméstico, uma proteção, um estudo, da reforma íntima, dentro da sua própria casa, onde, às vezes, estão espíritos enfermos, doentes, às vezes, sem conhecimento, que desencarnaram, então, a gente ter essa orientação, também, de que, as pessoas, às vezes, não sabem disso, os espíritos encarnam, conversam com a gente, ah, se veem do outro lado da vida, com seu corpo espiritual, semelhante, como era o corpo da terra, e acreditam-se vivos, falam com a gente, a gente não responde, eles acham que estão enlouquecendo, ou que estão tendo um sonho, um pesadelo, então, vocês já sabem, não é, quando começarem a conversar com alguém, e as pessoas não responderem, atenção, pode ser que você já tenha desencarnado, eu falei isso aqui no nosso oeste, e um dos alunos levantou o braço, assim, um senhor, Nazarene, pois eu acho que eu já desencarnei, eu disse, mas por quê? Porque lá em casa, eu falo, falo, minha mulher não me obedece, meus filhos não me escutam, não é, eu acho que eu já desencarnei, não é, então, às vezes, acontece ainda, na mesma encarnação, mas veja, então, a importância também, da gente dizer, olha, do evangelho lá, em voz alta, porque aqueles espíritos, não tem condição ainda, de captar os nossos pensamentos, eles estão em estado de perturbação, drenam as nossas energias, não é, deixa a gente desanimada, a gente fraca, não é, então, a pessoa vai também ter essa questão, então, ter todos esses cuidados, então, a palestra de depressão e mediunidade, mostrar a vantagem, os benefícios de trabalhar na mediunidade, com Jesus, não é, por Jesus, e com o conhecimento, que os espíritos nos trouxeram, e Kardec organizou, então, a gente vai ter toda essa, essa orientação, nessa palestra, depois a gente vai falar sobre, auto perdão, felicidade sem culpa, porque alguns casos de depressão, era o meu caso, eram sentimentos de culpa, de outras vidas até, inconsciente, eu não sabia, mas eu tinha um ímpeto, de querer agradar a todos, não sabia dizer não, tudo que as pessoas me diziam, Neno, você faz isso, faça, claro, e aquilo também, e aquilo outro, por que não? Na verdade, era um sentimento de culpa inconsciente, e pessoas que, servem muito, querem ser muito, entre aspas, boazinhas, podem estar trazendo, sentimento de culpa, e aí, acumulam, um fardo muito grande, muito pesado, e acabam ficando, desenergizadas, cansadas, abatidas, desanimadas, um caso, muito parecido, com o da depressão, então, a gente precisa verificar, vejam também, que há doenças, que parecem com depressão, e não são depressão, então, vocês precisam orientar, a pessoa, que ela busque no médico, também, fazer um check-up, verificar como é que estão, as outras, as outras possíveis causas, de doenças, que parecem com depressão, e não são, por exemplo, a anemia, você sabia que a falta do ferro, provoca fraqueza, e a pessoa, parece que está deprimida, não está? Há a vitamina B12, a cianacobalamina, que está no leite, está no fígado, não é? muita gente deixa de comer carne, às vezes, o seu organismo, não está preparado, não é? A gente recomenda que reduza, mas, não é? A própria Organização Mundial de Saúde, recomenda a redução, da carne vermelha, mas a gente não pode, muitos de nós, não dão conta ainda, então, o Livro dos Espíritos, foi muito sensato, nessa questão, então, a gente, não é? Há, os hormônios, da tiroide, o T3, o T4, o hormônio do crescimento, o hipotiroidismo, provoca, não é? A pessoa fica batida, fica fraca, não consegue jogar futebol, não é? E, a gente vai, compreendendo, não é? Que há possíveis causas, verminoses, doenças graves, talvez um tumor, numa glândula importante, como, por exemplo, a pituitária, não é? Ela pode, não é? estar agravando, impedindo a produção dos hormônios, necessários, para a pessoa ter mais ânimo, mais bom humor, enfim, o médico deve passar o antidepressivo, a pessoa deve usar a medicação, mas deve também solicitar uma bateria de exames, ver qual é a possível causa, daquela, daquela, daquela fraqueza. Agora, nós vamos ver que temos dois tipos, não é? Vou falar logo antes que eu esqueça, dois tipos de depressão, nós temos a depressão chamada endógena, ou aquela depressão chamada também constitucional, a pessoa já nasce com a doença, apenas ela é ativada em determinada idade, por conta das nossas, não é? reencarnações anteriores, ou quando o espírito está pronto para enfrentar a prova, que ele muitas vezes aceitou antes de reencarnar, é o meu caso, eu nasci já com a depressão. Minha mãe achava que eu era mudo, surdo, ou até autista, porque eu quase não falava, brincava muito sozinho, eu acho que hoje ela se arrepende, porque eu falo pelos... Deixa a gente ver até meia-noite aqui, né? Mas vejam que tem crianças com depressão, e a gente não sabe. E eu achava que era da minha personalidade, que era do meu jeito, que eu era tímido mesmo, que eu era quieto, foi bom, porque aí eu em vez de estar nas ruas brincando, eu estava dentro de casa lendo, estudando, mas, verifique então, e eu tinha pensamentos suicidas desde a infância, dez anos de idade, eu estava decidido a pular do alto de um muro da nossa casa, de cabeça, e tirar minha vida. E tinha tudo, eu tinha saúde, tinha juventude, tinha meus pais, tinha estudo, tinha dinheiro, não faltava nada. nada, não tinha do que me queixar, eu tinha até cabelo, pessoal, na época ainda. Mas eu queria, porque queria me suicidar. Pensamentos, recorrência, meu pai é materialista, minha mãe, apesar de muito católica, eu não entendi, como é que Deus existe, se tem tanto sofrimento, tanto isso, tanto aquilo, tanta guerra, tanta corrupção, como é que Deus não faz nada? Deus não existe. Como é que nasce criança aleijada, criança cega e eu, não é? Tudo bem que não é um modelo de perfeição, mas, sem nenhuma doença, numa família de classe média alta, então vejam que, muitas pessoas vão se desiludir com as suas religiões, porque não encontram as respostas, e, durante 12 anos, eu fui ateu. Eu só não me suicidei naquele dia, porque meu primo chegou mais cedo, morava de favor na nossa casa, e, graças àquela caridade que meus pais lhe faziam, porque ele morava no interior e queria estudar em Fortaleza, ele chega mais cedo e grita, Nazareno, eu recobro a lucidez e ele salva a minha vida. Mas, por pouco, em várias, várias oportunidades, eu não cometi o suicídio. Então, vejam que há jovens se suicidando, a gente vai ver amanhã, a questão do suicídio, não é? Com mais detalhes. e há a depressão, e eu só fui descobrir que tinha depressão, aos 22 anos de idade. Há bem pouco tempo, quase agora. Estou com 28. Então, vejam, num episódio mais, é claro, porque eu tinha as oscilações do transtorno afetivo bipolar, mas como é leve, não era tão característico, mas teve uma quebra financeira, ameaça de sequestro, a gente morando em outra cidade, e então eu, o, 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 meu pai percebeu que eu fiquei tão agitado, tão acelerado, falando tanto, não é? A pessoa fica sem conseguir dormir, não é? Hoje já sabe que a depressão bipolar, ou transtorno afetivo bipolar, é mais comum do que só a depressão. É porque antes a gente achava que era só a euforia, que é aquele excesso de energia que a pessoa gasta descontroladamente, que tem aquela coragem exagerada, mas hoje já sabe que a pessoa às vezes fica irritada, fica ansiosa, fica angustiada, e isso também é transtorno afetivo bipolar. Eu tenho uma parente que ela tem todos os sintomas desse, a médica dizia, há décadas dizia, olha, você é bipolar, e ela não aceitava, e ela me perguntava, Nen, você acha que eu, não, você não é, porque você não fica eufórica, mas hoje eu disse, aliás, há alguns anos, eu disse, olha, você é, sim, porque hoje os médicos dizem que o bipolar não é só quem tem euforia, não, é também aquela que tem a ansiedade, o estresse, que é tão comum também nos dias de hoje, e aí é aquele momento de fadiga, às vezes é fadiga também, a pessoa, não é depois do episódio da mania, que é aquele episódio da, que a pessoa vai ficar muito acelerada, eles vão procurar vocês aqui na casa espírita, no episódio de mania, porque aí ele fica corajoso, aí ele, eita, eu vou lá no seu espírito, eu vou lá resolver, eu vou lá ver como é esse negócio, vão vir aqui todos empolgados, você vai conversar com ele, vai achar que é uma pessoa normal, aliás, até muito entusiasmada, e eles vão desaparecer depois, por quê? Porque depois ele vai ter o momento de baixa, e a gente não sabe o telefone, não sabe onde mora, não sabe de nada, quando seria muito bom, se a gente tivesse pelo menos uma ficha para fulano, nós estamos aqui, no nosso grupo, você estava participando, não é? Você está tudo bem, não é? estamos com saudades, não, ah, eu estava só viajando, então, então, muito bacana, outra coisa, que eu estava até conversando com o Belo, não é? A gente teve, lá em Fortaleza, uma experiência, de, de que a pessoa chegasse na casa espírita, ela passava no atendimento fraterno, e ela, levava um livro, consigo, um livro que fosse o mais barato possível, e fosse o mais fácil também, que pedia aqui ao rapaz da filmagem, que pudesse dar um zoom aqui, você consegue dar um zoom aqui? nas duas filmadoras, é um livro que está aí disponível na livraria, a autora é finlandesa, se chama Sarah Nozianen, e o livro chama-se Nós e o Mundo Espiritual, é um livro de 170 páginas, um livro de bolso, baratíssimo, a autora cedeu a preço de custo, não é? para as editoras, ela vendia, doava, já está em mais de 100 mil exemplares vendidos, não é? além de doados também, e foi o primeiro livro espírita que eu li, numa linguagem fácil, prática, objetiva, então, o que é que a gente faz lá na casa? como a gente também não tem muito recurso, o que é que faz? carimba, dizendo, este livro pertence à biblioteca da casa espírita, então, este livro pertence à biblioteca só, e aí vocês recebem, sugestão, não é? recebe a pessoa, olha meu amigo, a gente gostaria de lhe emprestar esse livrinho, a pessoa, ah, muito obrigado, você depois pode devolver, depois terminar a leitura? não, seria um problema, então a pessoa leva o livrinho, ele, porque, vocês já viram o tamanho do Evangelho segundo o Espiritismo? do livro dos Espíritos? são 400 páginas, 500 páginas, não é? dependendo da edição, do tamanho da letra, numa linguagem, que não é a mesma linguagem de hoje, às vezes, uma tradução ainda naquele português clássico, não é? onde se privilegiava, não é? muitas vezes a forma, então, muitas pessoas, não têm ainda a facilidade, o hábito de ler, Allan Kardec, de ler bons livros, naquele estilo de leitura, então, livros como esse, esse é uma das sugestões, tem vários outros, não é? as pessoas falam, o que é o Espiritismo? é bom, é bom, mas, não é o mais indicado para quem está sofrendo, querendo respostas rápidas, lá Kardec está contestando, não é? o cético, o padre, enfim, é um livro que tem um outro propósito, a rigor, então, neste livrinho, a autora, que é finlandesa, mas mora onde? em Fortaleza, é claro, não é? mora em Fortaleza, não é? eu morava lá, mas para morar em Fortaleza, diz que tem que ter merecimento, não é? mas morar em Brasília também, viu pessoal, morar em Brasília é uma maravilha, não é? eu agradeço muito o acolhimento, nós recebemos, então, a gente entrega o livrinho, a pessoa volta, muitos não vão voltar, é natural, a gente chama a biblioteca da primeira vez, a pessoa chegou a primeira vez na casa espírita, recebeu um livro emprestado, dê um evangelho, se conseguir, vamos fazer uma campanha de evangelho segundo o espiritismo, de livro dos espíritos, se a pessoa é mais racional, o livro dos espíritos, se ela é mais, né? está sofrendo mais, o evangelho segundo o espiritismo, se puder os dois, melhor ainda, os dois livros mais importantes, não é? para a pessoa ter a noção básica do espiritismo, agora, se a gente puder ter um livrinho fácil, eu li esse livro em uma noite, ou em duas noites, e no outro dia eu disse, cadê esse tal de livro dos espíritos, eu quero ler, a pessoa que me deu, né? tinha, e me deu, e eu fiquei então fascinado com Allan Kardec, Sara, com dois As, Noziainen, é um nomezinho diferente, Noziainen com S, Sara, Noziainen, tem na livraria, atualmente é pela editora Aliança, mas antigamente ela era pela editora da própria Sara, não é que ela já está, uma idade avançada, então já repassou todos os livros, CDs que ela tem, ela tem bastante material também, além de outros livros, tá? Inclusive o livro está disponível para download, na internet, vocês encontram também para download gratuitamente na internet, tá? Mas o, nós e o mundo espiritual, nós e o mundo espiritual, é o livro mais fácil, que eu vi, mais barato, custo-benefício, melhor que eu vi, mas há outros livros também, tá? Que vocês podem adquirir, então, a gente empresta, e às vezes a pessoa nem quer mais saber de espiritismo, mas vai, então tem que devolver o livro, Peguei emprestado, aí vai lá no centro espírita para devolver, chega lá, encontra um amigo de infância, um colega de trabalho, né? Uma paquera, dele, enfim, ai, rapaz, você está aqui, frequenta, rapaz, isso aqui é bom demais, você, não é, não, eu estava querendo ir embora, às vezes os bons espíritos vão promover esses reencontros, para que a gente naquele segundo momento, a pessoa possa ficar, não é? Então a gente vai, não é, sugerir também, então que a pessoa, a gente tenha algum material para dar algo, de que somente, além mais do que somente algumas palavras ao vento, não é? Vamos doar alguns livros, emprestar, para que a pessoa possa, não é, levar com o mínimo, ela vai sair daqui, mas ela vai levar um pouquinho, a saber o que é o mínimo do que é o espiritismo, está certo? Então a gente vai falando, então sobre, é, auto perdão, felicidade sem culpa, depois a gente vai falar sobre, é a palestra, alegria do trabalho no bem, que vai ser um dos melhores tratamentos para a depressão, não é? Então o engajamento, hoje aqui o estudo sistematizado, a gente além da visita ao abrigo nosso lar, as pessoas são convidadas a participar, não é, dos diversos trabalhos sociais, não é, os facilitadores, temos a orienta, o dever de orientar os alunos, para se engajarem também, mas é muito importante a gente esclarecer também, de, de como é bom, agora a pessoa sozinha vai visitar, com depressão, vai visitar um hospital de crianças com câncer infantil, ela vai ficar mais deprimida, não é, sem o conhecimento espírita, ela vai ficar pior, então, ela tem que ver um trabalho que ela gosta, ah, você gosta de quê? de idosos, de crianças, não é, de animais, enfim, um trabalho que ela possa sentir útil, gosta de fazer, seja na própria casa espírita, quanto melhor, não é, que ela vai estar em um ambiente excelente também, de trabalho, e que precisa muito de trabalhadores, então, tem essa outra palestra, que a gente desenvolve toda a importância e alegria do trabalho no bem, depois a gente vai ter a questão da palestra, doença, saúde e espiritualidade, tratamentos espirituais, o porquê da doença, porquê que nós enfermamos, qual o objetivo, se nós descobrimos, a gente deve dizer isso para a pessoa, se nós descobrimos, o que que a depressão está querendo nos ensinar, nós vamos dar um gigantesco salto na nossa evolução espiritual, isso é muito importante para o depressivo, porque vocês sabem que existe até a chamada depressão iniciática, por exemplo, Francisco de Assis, ele era um jovem rico, que vivia nas festas, nas baladas, não é, como a gente fala hoje, nas farras homéricas, e ele vai para a guerra, para combater contra a pelunja, perde a batalha, fica preso, passa muita fome, muito frio, sua família paga um resgate, e depois que ele volta, ele vai ficar um ano acamado, doente, os seus biógrafos não sabem, não registram exatamente o que ele tinha, ninguém tinha o diagnóstico preciso, estava no século 12 ainda, virando para o século 13, mas Divaldo Pereira Franco, no seminário sobre Francisco de Assis, em VHS, duas fitas de VHS, ele vai dizer que Francisco de Assis passou um ano acamado com depressão, e foi naquela noite escura, que ele percebeu o brilho das estrelas, e qual era realmente a sua missão aqui na Terra, e nunca mais teve depressão, porque ele encontrou uma razão para viver, um objetivo da sua vida, então, a depressão é como se fosse uma, um estilingue, eu não sei como é que você chama, aqui lá no Ceará a gente chama baladeira, não é, badó que é estilingue aqui, estilingue que nos puxa para trás, mas que vai nos projetar muito adiante, se nós descobrimos o que ele está tentando nos ensinar, então dizer isso para a pessoa, olha meu amigo, esse momento, é o momento de reflexão, de autoconhecimento, de nos fazer parar, de nos mergulhar, de nos fazer mergulhar, não é, e a gente vai aprender muito com a depressão, a gente vai sair melhor, vamos crescer espiritualmente, tudo o que nos acontece para o nosso próprio bem, está lá no Evangelho Segundo o Espiritismo, que Deus só permite o mal, porque sabe que dali vai nascer um bem maior, então a gente vai dizer para a pessoa que tudo passa, não é, e que ali é um momento, não é, muito importante para o crescimento espiritual dela, que ela não desanime, que ela continue vindo, não é, que ela vai ter dificuldades, vai ter momentos de alto e baixo, mas que ela, aqui na Casa Espírita, ela vai receber o tratamento com passes, com água magnetizada, enfim, o próprio Allan Kardec, no Livro dos Médias, vai dizer que nos casos de subjulgação, quando a pessoa fica tomada, não é, pelos Espíritos, na Revista Espírita depois, ele vai inclusive no Livro das Gêneses, não é, voltar a nomenclatura possessão, que ele, no início ele não quer utilizar, porque ele percebe que, a rigor, não é, o Espírito não toma conta da nossa vontade, mas existe, além da subjulgação física, existe a subjulgação moral, então ele vai aceitar a tese também da possessão, ou seja, ele vai dizer que no caso de subjulgação, a pessoa tem muitas vezes uma deficiência fluídica, ela está sem fluido vital, ela precisa também do tratamento de um bom magnetizador, então tratamento com a fluidoterapia, não é, e há hoje também outros assuntos, esse assunto é polêmico, é um dos mais discutidos no meio espírita, é a questão do passe, mas nós devemos estudar, pesquisar, nos esclarecer, para saber quais as melhores técnicas, mas verificar a importância também, da fluidoterapia, então, essa é a questão, e vamos, vai acontecer também recidivas, foi o meu caso, foi coisa curiosa, eu em Fortaleza, fiz o tratamento espiritual na federação, comecei a fazer o, o Evangelho segundo o Espiritismo em grupos, adorei, foram feitas quatro reuniões mediúnicas de desobsessão, e a primeira foi, logo a partir da primeira, eu que só dormia com remédios, passei a dormir, de maneira muito tranquila, não precisei mais de remédios ansiolíticos, que na verdade são para ansiedade, não são para dormir, eles cedam também, mas o objetivo é para combater a ansiedade, que hoje é um mal muito grave também nosso, e eles vão então, depois da primeira reunião, já durmo que nem uma criança, já abandono o remédio, mas os próprios Espíritos orientam, ali deve continuar com o tratamento médico, e eu continuo, faço, me torno então um trabalhador, voluntário, começo a me engajar, participar dos estudos, enfim, encontrar um sentido para viver, descobri realmente qual era a minha vocação, não é? E, quando, chegou ao ponto da minha própria psiquiatra espírita, ela vai dizer, não é, vamos experimentar retirar o remédio, e se vamos, e aí eu passo, eu que tomava durante, não é, há mais de onze anos, a medicação psiquiátrica, vou passar quatro anos muitíssimo bem, sem a medicação, aí quando, tenho a felicidade de passar no concurso, aliás, dos Espíritos me ajudarem a passar no concurso, e vir morar em Brasília, aí fica longe da família, dos amigos, do pessoal do Centro Espírita, lá do grupo, do nosso éste, não é, em que eu era também facilitador, não é, do nosso grupo mediúnico, enfim, não é, das praias do meu querido Ceará, Brasília podia ter uma praiazinha, não é, pessoal, um defeito muito grave, aí comecei a ficar romântico, porque eu descobri que negócio de depressão, esse povo romântico do passado, era todo deprimido, pessoal, aqueles pintores, aqueles escultores, aqueles, não é, não é, compositores, dramaturgos, não é, literatos, poetas, todos depressivos, com raríssimas exceções, e graças à depressão, é que eles produziram aqueles materiais lindos, não é, mas, vejam que ela existia também, mas, o que aconteceu? E eu, quando eu cheguei aqui, comecei a ficar romântico, comecei a entrar em reflexão, pelo menos mais em depressão, eu entro em reflexão, que é mais chique, não é, e, eu disse, mas meu Deus, eu tinha feito tratamento espiritual, tinha ficado bom, tinha, sou espírita, continuo trabalhando em tudo, e agora, voltando de novo a essa depressão, começando a ficar romântico de novo, e aí, não é, eu achei que tinha ficado curado, quatro anos, não é, sem medicação, completamente curado, e, fiquei me questionando, até a fé vacilando, e pela inspiração, o Espírito Samuel Lucas disse, meu filho, é porque Deus, é infinitamente bom, misericordioso, e justo, naquela época, em Fortaleza, foram atendidos, alguns espíritos, que você prejudicou, alguns, mas, agora, que a gente já viu, que você estava melhor, que você estava mais fortinho, mais preparado, a gente disse, manda vir mais uma parte da turma, que ele prejudicou, porque são muitos, não são poucos, e, e aí, você, procura o tratamento médico, procura o tratamento espiritual, e eu, prontamente, fui ao psiquiatra, não é, vim aqui fazer o tratamento, aqui na comunhão, não é, então, nós fomos buscar o tratamento, e a médica quis dar o remédio fraquinho, disse, não doutor, eu quero mais forte, mas por quê? Porque eu quero ter mais energia, porque eu quero ter mais energia, porque eu sei, que é através da caridade, que cobra muito dão de pecados, que é o amor, porque muito amor, ou se os pecados foram perdoados, se eu ficar lá romântico, reflexivo, eu não vou trabalhar, eu preciso trabalhar, é a cada um segundo suas obras, então, quando depressivo, você diz, ah, eu não quero tomar remédio, eu estou ficando doido, não, olha, meu amigo, antidepressivo é como se fosse energético, todo mundo não toma energético, esse povo, até jovem tomando energético, é uma coisa absurda, os jovens vão para, tomando energético, ele é um energético, antidepressivo não vicia, antidepressivo não vicia, e antidepressivo não é taja preta, eles são taja vermelha, eles são controlados, mas não são remédios viciantes, os antidepressivos, e querem saber mais, antidepressivo normalmente emagrece, olha que notícia maravilhosa, é como se fosse uma energética, agora, para quem é bipolar, se ele vai tomar alguns antidepressivos, eles podem provocar o episódio de mania, de euforia, e às vezes o que acontece, a mania pessoal, a pessoa fica tão corajosa, tão feliz, tão cheia de energia, tão cheia de alegria de viver, que ela, ela não quer usar a remedicação, esse é que é o problema, mas aquele que se eleva, será rebaixado, aquele que se humilha, será elevado, então, o ideal é dizer, mesmo, meu amigo, mesmo quando você acha que está tudo bem, que você está eufórico, você tem que tomar a medicação, porque senão, você vai o quê? Acontece a fadiga do corpo, e do cérebro, a pessoa fica cansada, exaure suas forças físicas e mentais, e depois ela vai desabar, vai pegar uma gripe, a imunidade cai, e ela vai desabar, e vai achar que está com depressão, não está com depressão, está com fadiga, e aí entra, muitas vezes, o outro ciclo, também da depressão, então, vai virar nesses altos e baixos, e a família vai ter toda a dificuldade, relacionamentos, começa o namoro, daqui a pouco, termina, depois volta de novo, e vai, vem, porque é uma pessoa que não tem uma estabilidade, então, é importante que ela use um estabilizador de humor, aí é um remédio diferente, é um remédio que, em vez de demorar 10 dias, 15 dias, como antidepressivo, para fazer efeito, você toma de manhã, de noite, você já está melhor, é muito interessante, como esses remédios são eficazes, como eles têm pouquíssimos efeitos colaterais, não é, e esses estabilizadores hoje, são muito eficientes, há um, inclusive, a patente já venceu, não é, ele tem um nomezinho, bem difícil de falar, eu não sei se eu vou lembrar, mas, é, Furamato de Quiatipina, alguma coisa assim, não é, o nome deles, Quiatipina, não é, Quiatipina, e eles, e tem vários nomes já, já tem os genéricos dele, não é assim, é um dos mais modernos, não é, eu experimentei ele durante algum tempo também, não é, eu não, eu, a minha psiquiatra, que é espírita, inclusive, frequenta aqui a comunhão, não é, ela resolveu trocar por outro, pelo lítio, não é, que é só um sal, não é, que vai, não é, ajudar a evitar a ter as, as crises, tanto de euforia, quanto de depressão, não é, ele produz um pouquinho de retenção de líquido, não é, se a pessoa não cuidar, vai ter pressão que vai engordar, mas engorda mais, é se ficar com depressão, e não fizer exercício, aí engorda, não é, então, usar o lítio, que é, ele só é tóxico, se for uma dosagem muito alta, não é, então, uma dosagem pequena, você pode utilizar, seria o meio, tem outros, não é também, não é como a lamotrigina, que também é muito eficaz, para quem é normalmente um pouquinho mais deprimido, do que é animado, então, ela é, e tem também, a oxicarbamazepina, o antigo, tegretol, tem os nomes mais modernos, ela também, já ajuda a baixar um pouquinho, que é um pouquinho acelerado, então, há os estabilizadores de humor, que são muito eficientes também, para o transtorno afetivo bipolar, então, a medicação está aí, a nosso dispor, mas, o nosso orgulho, a gente não vai querer usar, e vamos nos prejudicar, porque a cada um segundo, suas obras, está lá no apocalipse, em duas passagens, cada um será julgado, conforme as suas obras, claro, que não é só obra, fazer, 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 é fazer, sobretudo, com amor, por amor, não é, mas, se a gente ficar com a vida, não é, limitada, por conta, tendo a nossa disposição, a medicação segura, não é, agora, a gente sabe, que a medicação, está combatendo o que? O efeito, vamos usar a medicação, enquanto a gente vai combater a causa, mas, às vezes, a depressão é endógena, é orgânica, nós começamos a falar dela, mas, existe a depressão exógena, ou seja, que tem um motivo, a pessoa que está deprimida, é porque um ente querido desencarnou, é diferente, da pessoa que já nasceu com depressão, a pessoa que está com depressão, porque está desempregada, ou porque terminou o casamento, está passando um processo de separação, essa é a depressão chamada reativa, ou exógena, ela é uma reação, a um problema, a doença grave, essa, é muito mais fácil de tratar, porque é essa, passar daquele período de luto, que a pessoa precisa vivenciar, precisa chorar mesmo, o próprio Alberto Almeida, que é médico, psicoterapeuta, ele disse, olha pessoal, vamos esclarecer, que a gente não deve chorar, com a revolta, como ensinava Chico Xavier, mas, se a vovózinha, por exemplo, que o vovô desencarnou, se ela não chorar também, ela vai desencarnar junto com ele agora, porque foram 50 anos juntos, como é que ela não vai chorar? Ela tem que fazer aquela catarse, é necessário, então a gente tem que orientar, com bom senso, olha não, você não pode chorar não, porque está fazendo mal para o defunto, aí, a pessoa precisa chorar, é um período, precisa com o passar do tempo, e superando, então ela precisa enfrentar, claro que ela não vai ficar alimentando a tristeza, não é? Até a questão dos objetos, ah não, tem que doar tudo, não, calma, não é? Às vezes até o próprio espírito ainda está lá, não é? Na sua casa, lá no seu quarto, se você chegar de lá e tirar tudo, ele ainda está lá, vai sentir falta, vai sentir até abalado, então há informações do mundo espiritual, claro que, isso não é de Kardec, ainda precisamos de mais, mais confirmações, mas dizendo que, não precisa ser de imediato a doação das coisas da pessoa, por quê? Porque às vezes o ente querido ainda está, se achando vivo, frequentando a nossa casa, então, aos poucos, com toda essa paciência, paciência, pacimônia, a gente vai orientando, olha depois, quando a senhora tiver mais a vontade, não é? Se a senhora, se a senhora vai ficar vendo o retrato do seu filho, todo dia você vai ficar lembrando. então é quase parecido com a história de que Buda estava ensinando os discípulos a meditar, e um deles disse, mestre, eu não consigo silenciar minha mente, não é? eu fico lá no meu alojamento, e penso nisso, penso naquilo, penso naquilo outro, eu não consigo silenciar meus pensamentos, o que é que eu faço? Buda sorriu e disse, não, não tem nenhum problema, pode ser, pode pensar em qualquer coisa, só não pense no macaco, ele disse, no macaco? É, aquele animal, o macaco, ele achou estranho, mas voltou para seu alojamento, duas horas depois ele retorna mestre, eu não consigo tirar o macaco da cabeça, então quando a gente combate muito uma ideia, na verdade, então a gente tem que substituir os pensamentos, então se você ficar sempre vendo algo, uma fotografia, roupa, não sei o que, a gente vai ficar lembrando, a pessoa é natural, é um reflexo condicionado, então o ideal é que não tenha mesmo, então nesse processo de luto, à medida que a pessoa vai, olha, até o espírito está precisando se desapegar, ele está precisando começar uma vida nova, ele também está com saudade aqui da vida física, se a senhora ficar, e o espírito é muito mais impressionável, está lá no livro, o céu e o inferno, ou seja, a gente desencarnado, a gente sente muito mais as impressões, daqui dos pensamentos, não é, então, como é que chega o nosso pensamento de saudade, revolta, de desespero, influencia os nossos irmãos, que precisam desencarnar, então a gente ter essa consciência, e esclarecendo a pessoa, olha, ele quer ver você feliz, quer você bem, ele precisa começar, ele precisa cortar o cordão umbilical, mas o nosso apego, a gente não quer, até para morrer, às vezes os espíritos têm que fazer, a melhora da morte, a pessoa está ali, moribunda, já pronta para desencarnar, já há muitos dias, e a família aprendendo com os pensamentos, e não, e ressando, e faz aquela oração, e os bons espíritos, querendo já promover o desligamento, não conseguem, e a família não deixa, está lá no obrejo da vida eterna, de André Luiz para o Chico Xavier, e aí tem que fazer o que? Às vezes eles conseguem dar o que? Uma melhora súbita no paciente, aí a família, ai, melhorou, vamos para casa, aí todo mundo vai descansar, quando eles vão descansar, aí eles conseguem desligar os laços, e finalmente o coitado consegue retornar, para a verdadeira vida, para a vida espiritual, mas vejam como é que nós somos apegados ainda, então a questão do desapego, é muito importante, então a depressão endógena, nós vamos tratar de uma maneira, não é, essa muitas vezes a pessoa vai levar, até o fim da vida, física, ou até cumprir a existência, ou até tratar essas causas, vamos ter causas comportamentais também, há trabalhadores espíritas, sofrendo de depressão, por uma série de causas, que é a falta do auto amor, que aí é uma das outras palestras que a gente faz, que é auto amor, autodeterminismo, sua vida e seu destino em suas mãos, então é como a gente perceber, não é, aprender também a se amar, aprender a dizer mal, aprender a ter o auto perdão, mas também desenvolver este mandamento maior, que Jesus nos ensina, que é amar a Deus, amar ao próximo, mas também amar a si mesmo, não é egoísmo, mas é amar também, é se querer bem, a pessoa se cuida, sem esquecer dos outros, ela quer bem aos outros também, mas ela não deixa de se cuidar, de se querer bem, de saber ter limites, então a gente vai fazer caridade, mas sem salvacionismo, não é, então é uma questão diferenciada, então a questão do, do auto amor, e por fim a gente tem a palestra, é Jesus e alegria de viver, quando a gente vai mostrar vários motivos, para nós termos muito mais alegria de viver, mais esperança, mais motivação, onde vamos mostrar a amorosidade, a gratidão, e o espiritismo, a doutrina espírita, como uma das maiores fontes de alegria, é uma palestra muito bonita, é uma palestra inspirada, não é, inclusive são esses slides, são dessa palestra, e termina, não é, falando da alegria de Jerônimo Mendonça, o gigante da alegria e da resignação, não é, a alegria de Peixotinho, e de tantos missionários, Francisco de Assis e Clara, não é, então assim, mostrando que apesar das dificuldades, apesar das doenças, apesar de todas as lutas, nós podemos e deveremos sim, porque os espíritos mesmo nos dizem, não é, vivem como vivem os homens do vosso tempo, está lá também no livro dos espíritos, questão 719, ao homem é listo buscar o seu bem-estar, e os espíritos dizem que é natural o desejo do bem-estar, Deus só proíbe o abuso, por ser contrário a sua conservação, ele não condena o bem-estar, desde que não seja conquistado, a custa dos outros, e que não venha a diminuir-vos nem as forças físicas, nem as forças morais, mas aí eu não entendi a primeira parte, mas essa segunda parte eu não entendi não, não é, deixa eu ver se tem um slide aqui, deve ser um dos primeiros, é, está aqui ela, a leitura dela está aí, então se a gente, por exemplo, o bem-estar é natural, é bom, a gente pode buscar o bem-estar, agora, por exemplo, o bem-estar exagerado, aí já não é bom, por exemplo, perguntar a cearense como eu, o que é que cearense gosta? Rapadura, o que mais? Farinha, carne de sol, praia, castanho de caju, não é, tapioca, o que mais? E, mais importante, a rede, se o cearense passar o dia deitado na rede, comendo essas coisas gostosas, ele vai crescer espiritualmente? O que vai crescer nele? A barriga, que é a preguiça, então esse bem-estar, que vai diminuir a força física, ou a força moral, a força de vontade, esse não vai ser bom pra gente, então a gente vai compreendendo, que a gente pode sim, buscar o bem-estar, e olha o que é que o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 10, a mensagem do homem no mundo, vai dizer pra nós, olha o que é que, a determinação dos Espíritos, é uma ordem, está no imperativo aí, sede alegres, felizes, mas seja a vossa alegria, a que provém da consciência reta, seja a vossa felicidade, a do herdeiro do céu, que conta os dias que faltam, para entrar na posse da sua herança, então eles pedem para nós sermos, alegres, felizes, então a gente, alimentar a alegria de viver, e não essa tristeza mórbida, esse arrependimento paralisante, que nos entrava a marcha, o progresso, o crescimento, precisa de alguma coisa, não, tudo aqui, o colega lá da filmagem, levantou o braço, pensei que ele queria, então pessoal, vejam então, que nós temos, aí a gente encerra com essa palestra, então a gente faz um quadro, com 10 horas de palestra, falando sobre depressão, então estou passando só aqui, a introdução, a noção básica, para vocês, mas vejam que vão chegar, pessoas com sintomas, sintomas de mediunidade, vocês já devem ter tido encontros, sobre esse assunto, ah, eu quero ir para a mesa mediúnica, o problema é a mediunidade, eu preciso trabalhar, não, quem precisa trabalhar, precisa, todos nós precisamos trabalhar, mas quem está com a mediunidade, aflorando, ela está precisando, se tratar primeiro, se harmonizar, ela vai para o tratamento espiritual, ela vai se harmonizar, vai fazer a reforma íntima, vai estudar, porque o próprio Kardec, vai dizer que no grupo mediúnico, nós necessitamos, da maior homogeneidade possível, nós temos que buscar, que o grupo esteja homogêneo, como é uma pessoa desequilibrada, vai estar lá, e às vezes, há problemas psiquiátricos mesmo, pessoal, então, há pessoas, que vão ter, a doença, de modo crônico, é a sua expiação, quer dizer, que ela vai ser infeliz, não, não é, Chico não tinha doença, na vista, Chico não tomava, 19 comprimidos por dia, quando, na idade, já mais madura, problema da angina, infarto, infecções urinárias, Chico teve tanta doença, pessoal, agora, a gente é melhor do que Chico, a gente não precisa tomar remédio, não é, por que, que a gente não precisa tomar remédio, então, vamos tomar remédio também, Chico, buscou sempre o tratamento médico, quando José Arigó, se ofereceu, para curar o seu olho, ele não quis, porque ele sabia também, que ele era uma expiação, Chico não era um espírito puro, era um espírito superior, mas ele não era um espírito puro ainda, então, ele precisava, ele sabia, não é, e sabia também, que o próprio Arigó, como seria assediado, se o próprio Chico Xavier, houvesse sido curado por ele, como os médios, não é chamado, os médios de efeitos físicos, ou médios curadores, por Kardec, a gente tem evitado, essa palavra curadores, porque nem todo mundo, vai obter a cura, porque muitas vezes, a doença, já é o nosso próprio tratamento, então, a gente vai esclarecer, as pessoas também, meu amigo, olha a doença, diz André Luiz, ela funciona como um dreno energético, né, drenando então, essas energias, essas desarmonias, que se encontram no nosso corpo espiritual, no livro Entre a Terra e o Céu, vai nos dizer, que a doença, é como o corpo físico, aliás, a encarnação no corpo físico, é como se fosse um carvão milagroso, que vai absorver, vai, não é, como se fosse um filtro, um carvão, uma esponja, as imperfeições, que nós trazemos, no que Paulo chamou, de corpo espiritual, corpo celestial, corpo incorruptível, na sua carta aos coríntios, e que nós chamamos de perispírito, então, a doença, muitas vezes, para nós, é que já é o nosso tratamento, já é o nosso próprio dreno, já é o nosso próprio reeducação, não é, método de reeducação, por exemplo, eu tenho um problemazinho, eu tinha, eu acho que eu já fiquei curado, de esofagite, não é, refluxo, azia, é para ajudar o que? A combater minha ansiedade, aí eu dou palestra sobre ansiedade hoje, não é, seminário, e, para combater também o excesso de alimentação, que às vezes a gente come demais, porque também está ansioso, então, come mal, não mastiga direito, enfim, vejam, abusa da alimentação, ou dos alcoólicos, e aí, o que a doença vem para nos ajudar, a nos, preservar também, então, a doença, ela é reeducativa, ela é iniciática, ela vem para nos fazer despertar do materialismo, ela vem para o nosso benefício, nessa palestra de Jesus e Alegria de Viver, a gente vê que tudo o que nos acontece, é para o nosso bem, como Chico Xavier dizia, agora, então, há, realmente, problemas que são expiações, caso, aconteceu na família de Chico, o seu braço direito, José Xavier, que era o presidente do Centro Espírita Luiz Gonzaga, vai desencarnar, ainda jovem, deixando a esposa, com dois filhinhos pequenos, e Chico, está lá, um dia chorando, e Emmanuel pergunta, mas, o que houve, Chico? Emmanuel, você não vê o que aconteceu? O nosso irmão, José Xavier, desencarnou, deixando a viúva, com dois filhinhos pequenos, e ela agora foi internada, no hospital psiquiátrico, a sua cunhada foi internada, no hospital psiquiátrico, a gente já sabe, que José Xavier, teve o mérito, como ele trabalhou, longos anos, ajudando o Chico, atendendo os obsediados, como se fosse o atendimento fraterno, não é? Enquanto o Chico chegava do trabalho, trabalhando como esclarecedor, o antigo doutrinador, não é? Hoje a gente fala de alogador, esclarecedor, atendendo os espíritos ali, lhe foi concedido desencarnar, sem ter que passar, também pela internação, no hospital psiquiátrico, foi um merecimento, pelo trabalho, porque quando os bons espíritos nos encontram, trabalhando no bem, diz Epifânio Leite, eles concedem-nos moratórias, prorrogam as nossas dívidas, aliviam os fardos que nós carregamos, nos auxiliam nas nossas debilidades, então vejam que há também o merecimento, mas a esposa foi internada, e Chico cuidando dos filhinhos, dos sobrinhos, e ele lá chorando, e Emmanuel vai dizer, Chico, realmente, é lamentável, mas imagine que a terra, é o palácio da justiça, e nós somos os seus serventuários, a lei está aqui para ser cumprida, ou para ser rasgada? Está aqui para ser cumprida, pois Chico, esta era a expiação da nossa irmã, e eu nunca vi você chorando pelas outras duzentas enfermas que existem lá no manicômio, como você está chorando por ela, Chico, a dor Xavier, não é diferente da dor Soares, da dor Silva, da dor fulano, da dor Beltrano, aí Chico então compreendeu, que nós somos uma grande família, realmente, espiritual, e que ela estava nas mãos dos competentes médicos no seu tratamento, ele enxuga as lágrimas e vai trabalhar ainda mais em favor dos necessitados, nos manicômios, nas penitenciárias e em toda parte, então vejam que haverá casos em que a gente vai encontrar sempre o alívio, sim, Jesus, e Chico dizia isso muito claramente, que Jesus prometeu o alívio, ele não prometeu a solução dos nossos problemas, como algumas igrejas estão prometendo, infelizmente, algumas igrejas pentecostais, ou neopentecostais, elas têm prometido, não é, a doutrina ou teologia da prosperidade, se você der dinheiro para a igreja, Deus vai lhe dar em dobro, se você vender seu carro e der o dinheiro para a igreja, Deus vai lhe dar uma frota de carros, não é, Jesus nunca falou isso, então, é uma troca, é querendo bens materiais aqui na terra, quando Jesus jamais nos oferece, mandou a gente acumular tesouros nos céus, onde a traça não rói e o ladrão não furta, mas eles oferecem, então, a felicidade aqui agora e dizem, olha, você não vai ter mais doença nenhuma, você vai ficar curado, ah, pastor, mas eu não fiquei curado, é falta da sua fé, isso é falta de fé, ainda bota a culpa na pessoa, a pessoa está passando pela sua expiação e ainda é culpa dela, ainda vai ficar com o sentimento de culpa, não é porque você não está ajudando a igreja, se você ajudar, aí Deus vai ajudar, é um absurdo isso, meus amigos, então, nós temos que também orientar, e muitos pastores têm combatido essa teologia da prosperidade, nossos irmãos também da igreja adventista, dos santos dos últimos dias, enfim, nós temos os adventistas e outras igrejas, eles também têm combatido, porque isso não está nem na Bíblia, então, Chico dizia, olha, Jesus prometeu alívio, ele disse, vinde a mim todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, a minha lei, que é a lei de amor, e recebei o meu fardo, há um fardo a carregar, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve, e encontrarei esposo para as vossas almas, não foi nem para o corpo, foi para as vossas almas, então, ele fala do alívio, e ele acrescenta, aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, esqueça um pouco de você, tome a sua cruz, a sua expiação, a sua doença, o seu marido, a sua esposa, a sua sogra, a sua nora, vocês sorriram quando eu falei sogra, por quê pessoal? Minha sogra é maravilhosa, minha sogra é uma pessoa muito querida mesmo, de verdade, olha, e a sogra da minha esposa, então, a minha mãe, essa que é um anjo, não é? Então, ele vai dizer, aquele que quiser após mim, tome a sua cruz, a sua doença, a sua depressão, renuncie-se a si mesmo, vem e segue, ele não disse, me dê a sua cruz que eu vou carregar para você, não foi? Ele disse não, tome a sua, vem e segue, então, é para seguir, mesmo com a cruz, mas com ele, todo julga suave, todo fardo é leve, porque ele vai nos garantir esse alívio, então, a gente vai oferecer esse consolo, essa esperança, esse alívio para essas pessoas, aquela proposta de, que começou com o nome de tratamento espiritual, nós colocamos a apresentação dela, por inteiro, está no Youtube, vocês podem procurar lá, tratamento espiritual, combatendo a evasão, a saída das pessoas da casa espírita, é uma apresentação de cerca de 45 minutos, e lá vocês tem todo o modelo, nós temos o material, a FEDEF tem uma equipe treinada para implantar nas casas espíritas que tiverem interesse, a própria FEB está estudando, não é? As federações de alguns estados também já implantaram, lá no Amazonas também, vocês podem encontrar, então, lá no Ceará, então, vários estados também, vocês podem encontrar esse material, inclusive as apostilas, nós temos também lá, o Grupo Espírita Paulo Estevam tem a apostilazinha do TE, passo a passo, com todas as dicas, e os slides, inclusive, powerpoints, para o curso, a ser ministrado, e nós também, dispomos desse material, também, para aqueles que desejarem, está certo? Então, a gente vai ter agora, somente mais dez minutos, do nosso tempo, e abrir para considerações finais, alguma pergunta, e, depois, retornar a palavra ao nosso dirigente, Carlos Belo, para que ele, não é? dê os avisos finais, e a gente retorna amanhã, de nove às onze da manhã, para continuar sobre o tema, vocês tragam as dúvidas, não é? sobre o assunto depressão, e a gente vai também, falar sobre o atendimento, na questão do suicídio, como enfrentar um suicídio, em família, não é? Como atender as famílias, que tiveram a questão do suicídio, como é que a gente pode auxiliar, também, tá? Mas a gente vai também, metade da aula, a gente vai falar, aprofundar a questão da depressão, e trazer as dúvidas, né? E tentar esclarecer, as questões que vocês, que vocês tiverem, sobre o assunto, tá certo? Eu quero que vocês, falem mais, eu falo menos, para que não seja, somente uma palestra, não é? Então, eu agradeço a colaboração de vocês, pedi então ao Carlos, e eu queria passar um vídeo também, então já passa o vídeo? Então, vamos colocar um vídeo, pessoal, para a gente, deixar essa mensagem, não é? Que vocês encontram no Evangelho, em várias partes, justamente a pergunta de Jesus, não está escrito, vós sois deuses, podereis fazer tudo, o que eu faço, e muito mais, se o quiser, diz, não é? Então, como todos nós podemos, nos recuperar, nos melhorar, e como cada um de nós aqui, pode fazer, a sua colaboração, na recuperação, de muitas pessoas, evitando muitos casos de suicídio, de drogadição, não é? De fins de casamento, as pessoas, que a pessoa quer terminar o relacionamento, porque acha que não ama mais, não é, é porque ela tem um transtorno afetivo, ela não sente mais amor, mas não é porque não ama a pessoa, é porque ela está com depressão, tomou remédio, voltou a gostar da esposa, voltou a gostar do marido, é uma coisa impressionante, porque mexe na emoção mesmo da pessoa, não é? Então, vocês, meus amigos, vocês, não é? Jesus mesmo já nos disse, vós sois o sal da terra, o fermento da massa, a luz do mundo, brilhe a vossa luz, e resplandeça as vossas boas obras, diante dos homens, para que eles glorifiquem, a Deus, nosso Pai, que está nos céus. Então, nós vamos colocar. Você reduzir as luzes? Berto. Tem a letra aí, vocês encontram no YouTube, tá? Nossa Senhora, Roberto e Erasmo Carlos, porque, nada como um coração de mãe generoso e bom, para nos ensinar como acolher, todos aqueles que procuram, a casa espírita. A drogadição, tá vendo? Teremos pedras, mãe. Mas, com o teu apoio, mesmo o filho de espinhos, nós vamos passar. E tudo passa, mãe. Vamos ensinar também o perdão, que nos liberta da mágoa, que nos traz mais felicidade. e naquelas horas e dificuldades. E naquelas horas e dificuldades. da minha família, de todas as famílias, de todos os assistidos, de todos aqueles que procuram, a casa espírita. cuida também do meu irmão, que sofre, de todas as vidas, dos nossos destinos. porque já temos o caminho. Cuida da gente, mãe querida, para que possamos ajudar nossos irmãos, que vem até nós sofrendo, chorando. nós também somos frágeis. Ajuda-nos a defender a vida. A fé, a mãe de muitas virtudes. Tanta gente sofrendo, mãe. A libertação, a redenção. Ainda somos espíritos imperfeitos, mãe. Tão necessitados de vós. Mãe de Jesus, tem piedade de nós. Dá-nos a humildade, a fé e o trabalho, para que possamos estender as nossas mãos também. da minha família, da minha casa espírita, do nosso país, de toda a humanidade. Jesus é o caminho, a verdade, a vida. ensina-nos o amor, o amparo às crianças, o estudo, a educação dos pequeninos, a alegria de viver, superando todos os obstáculos, com o teu amor, com a tua proteção. ajuda-nos a educar a nossos filhos, e a nós mesmos também. Mesmo esses mais, mais complicadinhos, que são a alegria do nosso Pai que está no céu. Cuida de todos nós. Então, vamos fazer a nossa prece. Então, vamos fazer a nossa prece. vamos fazer a nossa prece. O que é isso?